Aproveitar que a bola saiu aqui para mandar um abraço para o André e para o Glauber da cervejaria artesanal Búlgaros. Eles estão chegando no Campo Linho, em Sorocaba, com a força total. Um abraço, tio, por ter de acompanhar aí essa inauguração. Claro que amanhã vai ter uma festa especial, mas passeio por lá para abraçar os dois a convite do nosso querido Anderson da Michele, lá do Senhor Espeto. Ah, vem aí! Uma novidade boa para Sorocaba, hein? Que bom, sempre acontecendo coisas boas na nossa cidade de Sorocaba. Um abraço para todos vocês aí, viu? Um abraço do tamanho do Brasil. E o Henrique também navegando com a gente aqui. Henrique Scaranz, um abraço, Henrique! Aqui vai sair a bola outra vez com o time do Palmeiras, que vai vencendo pelo placar de 1x0 no Orleans Parque.